Boa tarde e noite a todos que nos acompanham no Marconesporte. Steinhaus Imobiliária Jurerê Internacional patrocinando o Coutinho. Compra, venda, aluguel, o que for de imóveis. Steinhaus Imobiliária Jurerê Internacional. Hoje tivemos 28, 29 aqui na região da capital. Chegou a 38,1 aqui na região de Turvo. Deixa eu até ver se não teve essa aqui um pouquinho mais alta, vamos ver. É não, ficou 38,1 em Turvo. E 8,4 aqui em painel. As mais baixas. O tempo está bom na capital e região. Nós temos aqui em Florianópolis, toda a área da Grande Florianópolis, tempo bom. O Nordeste soprando. Amanhã vai ser tempo bom também. Mínimas entre 19 e 22 graus. A tarde pode chegar ao passar dos 30. E entre o finalzinho da tarde para a noite, não dá para descartar alguma chuva ou trovada. Devido a frente fria que vai começar a avançar. Vindo ali do interior do Rio Grande do Sul para cá. Por enquanto ela está parada lá no Rio Grande. Mantenha a tendência de chuva, períodos de melhora, vento sul, queda na temperatura na sexta-feira. Um tempo assim mais instável. Sábado ainda tem alguma chuva na madrugada, início da manhã, períodos da tarde, períodos de melhora. A temperatura também segue com um clima assim bastante ameno. No domingo dá uma melhorada, esquenta. Tem chance de chuva no começo, melhora e ou final do dia à noite. E volta a ter chuva de novo e queda de temperatura na segunda-feira. Da Climaterra para o Marconesporte, Ronaldo Coutinho.